Vamos abrir o outro e enxergar o que é melhor para o nosso povo. Está na minha certidão. Eu nasci na roça às 5 da manhã. Minha mãe não acreditava em promessa. Meu pai fazia acontecer. Com eles aprendi a trabalhar, ser honesto, ter vergonha na cara. Agora tem gente visitando a minha cidade para homenagear o político preso. Eu escolhi andar do lado certo. E você? Chega de blá blá, não há dias, fala e faz. Abre o olho.